E a vida continua. Capítulo 16. Trabalho renovador. Vida nova começou para Evelina e Ernesto, especialmente para Evelina. Indispensável auxiliar Túlio, abençoá-lo, renová-lo. Para isso, os dois amigos se matricularam em colégio de estudos preparatórios de mais alta ciência do espírito. Radiantes de esperança e entusiasmo adquiriram conhecimento sobre evangelização, reforma íntima, sintonia mental, afeição, agressividade, autocontrole, obsessão, reencarnação. Afim de conversar construtivamente com aquele que se lhe extraviara a conta pessoal, a senhora Serpa munia-se de instruções com que lhe pudesse ganhar o raciocínio. Competia-lhe o esforço mais grave, desfazer-lhe na mente o quisto de ilusões que ela própria criara. Fantine, contudo, que se compadecera profundamente do rapaz menos feliz, de acordo com avisos do Instituto de Proteção, poderia acompanhá-la a pequena distância, com a obrigação de intervir quando necessário. No dia marcado para início da tarefa, a subdividir-se em visitas de esclarecimento e enfermagem três vezes por semana, Ribas seguiu em pessoa os dois obreiros para o refúgio de saúde mental em que os novos deveres se lhes impunham. Integrando diminuta comunidade de enfermos da alma, o jovem Mancini se achava recluso em solitária dependência que o instrutor informou estar erguida à base de material isolante, contra o impacto de vibrações suscetíveis de agravar-lhe a sede de companhias menos recomendáveis. O orientador apresentou ambos os companheiros às autoridades e auxiliares do pouso de reajuste e tanto Evelina quanto Ernesto, sob o beneplácito da simpatia geral, puseram mãos à obra. Túlio acolheu encantado a presença da moça e, de começo, reafirmava-lhe os protestos de devoção afetiva em ditirambos de lealdade e ternura. A senhora Serpa, no entanto, redobrou cautelas emolduradas de carinho, suplicando a inspiração da vida maior para não falhar na missão que abraçara. Os diálogos terapêuticos prosseguiam pontualmente. Apesar disso, Mancini não se desapegava da paixão que o absorvia, lembrando um barco chumbado ao solo, incapaz de afastar-se do cais. Principiasse Evelina a preparar clima adequado às lições e ele choramingava, a maneira de criança doente. Declarava-se indisposto e inabilitado para o estudo, desconsiderado, ofendido nos brios próprios. Aseverava-se, infenso, a qualquer ponderação filosófica, alegando não sentir inclinação para assuntos de fé. Insistia em reconhecer-se unicamente um homem-homem na definição dele mesmo. E nessa condição, não queria uma enfermeira ou preceptora, mesmo solícitas quanto a moça se revelava, e sim uma companheira, a mulher dos seus sonhos. Evelina ouvia pacientemente os remoques e lamentações incessantes, aparando-lhe os golpes e pondo-lhe as impressões destrutivas, sempre assistida por Ernesto, que lhe supervisionava os esforços com generosa atenção. Imbuída das responsabilidades que lhe assinalavam agora a vida, e sendo criatura profundamente emotiva, a senhora Serpa concentrava-se de modo constante no esposo, nele investindo toda a carga de seus potenciais afetivos. Para sentir-se na posição de tutora maternal de Mancini, experimentava a necessidade de ser mais estranhadamente a mulher de Caio. Por essa razão, mentalizava-lhe a imagem a cada passo, endereçando-lhe em silêncio seus mais belos pensamentos de amor. É verdade que Serpa não lhe havia sido o consorte ideal. Além disso, sabia-o agora a homicida, com refinados recursos de inteligência para ocultar-se. Evelina, porém, humana, quanto qualquer ser humano, ponderava de si para consigo que ele se fizera criminoso por amá-la. Eliminara a existência de Túlio para disputar-lhe o coração em agoniado lance afetivo. Aspirava a revê-lo em pessoa, a orir-lhe o calor da presença a fim de revigorar-se para os embates morais a que se confiava. Entretanto, por mais solicitassem permissão para visitar a família terrena, Fantine e ela obtinham regularmente a mesma resposta dos mentores, muito cedo. Reconfortavam-se por isso com estudo e trabalho. De vez em quando, a tete a tete entre ambos. As confidências. Ernesto falava internecidamente da esposa Elisa e da filha Celina. Sensibilizado, entretecia no mágico painel da saudade a imagem das duas, por espelhos cristalinos de amor, em que se comprazia mirar-se, conquanto a filha o tratasse muitas vezes com rebeldia cruel. De certo que a viúva e a jovem não arrostavam dificuldades materiais de vulto maior. Legara-lhes renda expressiva, boa casa, algum dinheiro em mãos honestas a fornecer-lhe pensão sólida e os seguros em que montara a defensiva doméstica. Mas, ausência? Indagava-se constantemente junto da amiga, que se lhe transformara em irmã de todas as horas, a ausência, a distância. Perdiam-se os dois em conjeturas, prelibando alegrias de reencontro. Achavam-se suficientemente informados de que entre eles e os amados do mundo se levantava agora o muro das vibrações diferentes. Em vista disso, mesmo não mais lhes seria possível retomar-lhes a atenção como quem volta de uma viagem. Competia-lhes a obrigação da conformidade perante quaisquer transformações a que se lançassem. Nesse sentido, até aqui, haviam registrado as mais diversas narrações de mortos que procediam da terra, desacoroçoados e tristes, ante a impossibilidade de serem vistos, ouvidos, assinalados, tocados pelos parentes. Muitos voltavam consolados e esperançosos, como que libertos de laços e algemas que lhe foram pesados aos corações. Mas outros, muitos, regressavam desencantados e sorumbáticos, evidenciando pouca disposição para conversar. Referiam-se a amigos e a mudança radicais na vida caseira. Mencionavam desastres e falências na ordem afetiva de almas inovidáveis. Eles dois, porém, se identificavam otimistas, confiantes. Evelina entusiasmava-se, derramando-se em nobres impressões diante de Ernesto, atento. Caio, na opinião dela, cair em deslizes. Todavia, reabilitara-se-lhe no conceito de esposa pelo alto gabarito de ternura e abenegação a que se elevara durante os dias últimos da enfermidade que fora fatal ao corpo físico dela. Em verdade, podia ter sido desleal durante algum tempo. Lá isso podia. Era um homem com exigências naturais da vida comum e, obviamente, se distraía enquanto lhe aguardava a cura e o refazimento. Mas, à frente da morte, diante da longa separação, modificara-se, parecia haver recuperado a condição do noivo amoroso, terno. E Evelina, ao contemplá-lo com os olhos da imaginação, supunha o agoniado e infeliz no anseio de livrar-se da carne a fim de recolhê-la nos braços. Antecipava opiniões enquanto Fantine lhe guardava com interesse a doce expectativa. Solenizando alegações, asseverava que Serpa cometer até mesmo a loucura de eliminar a presença de Túlio no intuito de desposá-la. Fora isso, terrível calamidade. Fora! No fundo, porém, Evelina mostrava traços inequívocos da vaidade de sentir-se querida. Declarava resoluta que tal se esforçava por Mancini desvelar-se-ia mais tarde por Serpa. Esmerar-se-ia em ajudá-lo em qualquer reparação que se fizesse precisa. Ernesto volvia, então, a biografar-se contando histórias do lar. Amava a esposa entranhadamente e confessava que praticara muitos disparates, quando mais moço, de maneira a preservar a tranquilidade doméstica. E a filha? Celina era uma bênção que lhe acalentara o coração na madureza, sempre eterna, compreensiva, devotada. Sonhara para ela um marido bom, amigo. No entanto, deixara aos 22 anos de idade sem casamento à vista. Conquanto a dor de pai, distanciando de casa, depunha na filha a maior confiança. Não lhe temia o futuro. Além de provida com mesada apreciável, lecionava inglês com mestria, ganhava dinheiro e sabia guardar. Mantinham-se, desse modo, sucessivas conversações entre os dois, sentimentais, saudosistas. Passados seis meses de atenção e doutrinação em benefício de Túlio, Ribas veio examiná-lo em pessoa, segundo promessa à vida. Após verificar a pontualidade e a eficiência de Evelina, por meio de anotações referendadas pelas autoridades orientadoras da casa, penetrou o aposento do enfermo, categorizado para ele como médico em acurada inspeção. Ao primeiro olhar, porém, reconheceu que Mancini apresentava escasso proveito com as lições recebidas. Apático denunciava na mente uma ideia central, Evelina. E com Evelina no miolo das mais profundas cogitações, vinham as ideias satélites, o anseio de transformá-la em objeto de posse única, o tiro de Caio, o desejo de vingança e as escuras alusões da autopiedade. Ribas não descobria a mais ligeira fresta naquele coração pesado de angústia para filtrar um só raio de otimismo e esperança. As primeiras manifestações do inquérito afetivo respondeu ao instrutor com a tristeza de um doente que se sabe sem cura. Qual, doutor? Sem Evelina comigo, nada consigo entender. Se ouço o Evangelho, penso que ela, ela só, é o anjo capaz de salvar-me. Se anoto ensinamentos acerca de autocontrole, vejo-a no pensamento como a única alavanca bastante forte para governar-me. Se escuto a exortações de fé, acabo querendo-a para o meu reconforto exclusivo. Se recebo esclarecimento acerca de obsessão, termino a aula confessando a mim mesmo que, se pudesse, largaria esse hospital a fim de persegui-la e tomá-la em meus braços, ainda que para isso devesse caminhar até os derradeiros confins do mundo. O mentor sorriu paternal e aconselhou calma e equilíbrio. Reflitamos, meu filho, que somos espíritos eternos. Urge conservar serenidade, paciência. Felicidade é obra do tempo com a bênção de Deus. O rapaz revidou ácido e reverente. Não pedira, não aceitava conselhos. Hábil psicólogo Ribas despediu-se. À noite, esteve com os amigos e elogiou o trabalho de Evelina. A empresa de reeducação foi efetuada com segurança. Túlio, entretanto, não reagira construtivamente. Mostrava-se abúlico. embutido nas fantasias que estabelecera em prejuízo próprio. E terminou dizendo para Fantine e a senhora Serpa que ouviam atentos. Não vejo qualquer interesse para Mancine na permanência aqui. Forçoso em evitarmos esforços para que aceite voluntariamente a miniaturização. Renascer? Redarguiu Evelina assustada. Será preciso tanto? E Ribas Nosso amigo está mentalmente enfermo, profundamente enfermo, traumatizado, angustiado, fixado. O remédio será começar de novo. Ainda assim terá dificuldades e desajustes para a frente. O benévolo mentor não traçou advertências nem articulou qualquer sugestão. E tanto Ernesto quanto Evelina enfronhados agora nos imperativos e provas da reencarnação silenciaram de chofre pensando, pensando. Evelina